Olá, estimado telespectador. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa da TV Surdo. Nos próximos 30 minutos, vai acompanhar as mais recentes notícias sobre as pessoas com deficiência. Porque o nosso programa é inclusivo, vai saber também um pouco do que acontece no país. Veja as dificuldades por que passam alunos com deficiência no povoado do cor humano para cederem as aulas televisivas e que alternativas encontraram para rever a matéria. Acompanhe também o clamor da população e investidores de Sábia para a melhoria da via de acesso que liga aquela localidade no distrito de Moamba, na província de Maputo. Não saia daí! Passam perto de três meses depois que as escolas foram encerradas devido à pandemia da Covid-19. Em Moçambique, e para não perder o ano letivo, foram adotadas aulas via televisão, rádio e tecnologias de informação e comunicação. A TV Surdo viajou ao posto administrativo de Sábia, no distrito da Moamba, província de Maputo, para saber como estão a ser as aulas e a resposta surpreende. Veja! Devido à pandemia da Covid-19, o governo moçambicano decretou o estado de emergência, Sendo uma das medidas o encerramento de escolas e implementação de aulas lecionadas através de rádio, televisão e plataformas digitais. Mas estas aulas excluem crianças das zonas rurais, como a do povoado de Cormana, no posto administrativo de Sábia, em Moamba, na província de Maputo. Mielete Iliote e Nélio Daniel são alguns exemplos. Sabes por que não vais à escola? Sim. Por quê? Por causa de coronavírus. Tens estudado? Não. Sabes por que não vais à escola? Sim. Por quê? Por causa de coronavírus. Tens estudado? Não. Falta de corrente elétrica impossibilita estas crianças de acompanharem as aulas lecionadas na televisão. Neste período de pandemia não acompanho informações porque não temos televisor, nem rádio, nem energia. Temos televisor e rádio, mas por falta de corrente elétrica muita informação passa despercebida. Há um grupinho de amigas delas que têm estudado em conjunto. Eles vêm para aqui e estudam em conjunto, na base dos livros que têm. Têm usado uma parede como quadro. Ficam a estudar um número considerável de crianças. Ela é que é líder. Eva Masiv e Elton Abinério, de 11 e 14 anos de idade, respectivamente, são crianças com deficiência psicosocial. Seus encarregados falam das dificuldades que eles enfrentam com o modelo de aulas adaptado devido à pandemia. Vai à escola, mas reprova muito. Não sei se é por causa de problema de vista. Não percebo nada do que fazem. Não acredito que estudam. Nem todas as crianças têm televisor aqui. Alguns com televisor podem sim estudar. E os que não têm televisor, como vão fazer? Não acompanha nada. É uma pessoa com deficiência psicosocial. Por isso, é difícil acompanhar as aulas. Francisco Martini, diretor da Escola Primária Completa de Chavane, diz que, neste período de Covid-19, poucas crianças acompanham as aulas através de televisão. Pois, segundo ele, cor humana não tem sinal de rádio e poucos pais entendem das tiques. Infelizmente, aqui onde nós nos encontramos é uma minoria que tem acesso à televisão. Mas, dessa minoria que tem acesso à televisão, toda ela envolve-se em atividades de acompanhar a programação da televisão, que é para saber o dia e a hora em que vão ser lecionadas determinado tipo de aula para um certo nível de ensino. Esses poucos têm acesso à televisão, acompanham. Seria também oportuno falar das aulas via rádio. Mas, infelizmente, a nossa rádio comunitária daqui do Distrito de Moamba, o seu raio não chega aqui a Coruma. E, portanto, recorrendo a outras plataformas digitais, igualmente, são poucos pais também carregados e também alunos que dominam as tecnologias de informação e comunicação. Por causa disso, há esta dificuldade, há esta limitante aqui. Matinho explica as alternativas neste período da Covid-19. O Covid-19 é um desafio, é uma pandemia que afeta não só a nossa escola, como todo o mundo, e, particularmente, a nossa escola. Estamos a funcionar de uma forma acondicionada, portanto, disponibilizando as fichas aos pais encarregados de educação. Os alunos são verdadeiros de vir à escola, os pais é que devem vir. Nós, como escola, não tendo condições para fotocopiar e depois disponibilizá-las a título gratuito, o desejo seria esse, mas não tendo condições, nós disponibilizamos as fichas para que o encargado possa levá-las e ir a um centro de cópias, onde faz a fotocópia, depois fornece ao seu educando para o efeito de resolução dos exercícios propostos. A outra modalidade consiste em o encargado aproximar-se até aqui na Secretaria da Escola e onde vai ser facultado um exemplar dessa ficha, ele pode optar por transcrever. A escola primária completa de Xanfane tem 780 alunos, eleciona da primeira à oitava classe. Ainda sobre a educação durante a pandemia, o regresso às aulas é iminente, porém medidas de prevenção devem ser observadas, tal como recomenda o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. Mesmo quando prevalece a pandemia da Covid-19, o regresso às aulas é cada vez mais certo em Moçambique, porém medidas de prevenção devem ser cumpridas. Primeiro, com a questão do distanciamento físico, nós sabemos que as nossas turmas normalmente têm alunos acima daquilo que poderíamos dizer normal, porque nós temos turmas com 50, 60 alunos, e a instrução que foi dada é que cada escola deveria se preparar de maneira que cada turma tivesse no máximo 20 alunos. De acordo com a Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Carmelita Namachilua, estão criadas condições para a inclusão de pessoas com deficiência no retorno às aulas. O nosso governo aprovou o Plano Estratégico de Educação 2020-2029, instrumento que orienta as intervenções do governo no setor de educação que tem como objetivos estratégicos principais. Garantir a inclusão e equidade no acesso à participação e retenção, assegurar a qualidade da aprendizagem. A escola especial número 1 na cidade de Maputo está voltada ao ensino de alunos surdos. David Niantumbo, diretor adjunto desta instituição, assegura que serão observadas medidas de prevenção da Covid-19 em casos de retorno às aulas. As condições em termos de higienização para evitar a contaminação da Covid-19. Já tivemos esse encontro, estamos a reprogramar no sentido de fazer as mudanças em termos do nosso plano de desenvolvimento, tanto a nível da escola, assim como o plano do conselho de escola. com vista a evitar e criar condições de retoma normal das aulas. David Niantumbo destaca o papel do professor para garantir a observação das medidas de prevenção do novo coronavírus. Na soma das aulas, primeiro fizemos o ensaio da formação das turmas, tendo em conta o descessamento social. As turmas terão um novo formato no âmbito do Covid-19. por exemplo, aqui temos duas turmas de classe de exames, só estamos neste momento preparados para o reinício, aliás, para a retoma das aulas. Então, teremos que dividir as turmas para permitir o descessamento social. Essas condições já estão criadas. Também temos o número de professores para atender essas turmas que já estão equacionadas. Vamos a uma pausa, voltamos já. Em situações de crise, os casos de violência contra as mulheres e raparigas tendem a aumentar. As mulheres com deficiência são ainda mais afetadas. Se sofrer um tipo de violência ou souber de um caso de violência, procure um posto policial, centro de saúde, ação social e paz. E ainda poderá ligar para o número 1458. A lei contra a violência continua em vigor durante a resposta à Covid-19. Até o momento, não existem evidências científicas sobre o aumento da sustentabilidade das mulheres grávidas à Covid-19 e sobre a transmissão do vírus de mãe para filho. As mulheres grávidas devem tomar as mesmas medidas preventivas recomendadas para todos os adultos. As unidades sanitárias continuam a oferecer consulta pré-natal, atenção ao parto e consulta pós-parto. Mulher grávida, tenha o seu filho na maternidade. Jovem, o Covid-19 pode atingi-los. Este vírus afeta a todos, independentemente da idade, da localização, das condições de vida ou de outros fatores. O teu comportamento pode custar a tua vida de teus amigos e familiares. Não colabore com atitudes preconceituosas ou informações desviantes. Se estás bem ou não de saúde, cega à risca as recomendações do Ministério da Saúde. Hoje, mais do que nunca, devemos mostrar que somos responsáveis e que somos agentes de mudança. Isto é sério. Olá, bem-vindo de volta ao programa de televisão mais inclusivo do país. Moradores de Sabié, no distrito de Moamba, província de Maputo, estão agastados com o estado da estrada que liga aquele posto administrativo à sede do distrito. Segundo eles, o mau estado da via condiciona o investimento e desenvolvimento daquela parcela do país. investidores do posto administrativo de Sabié, no distrito de Moamba, na província de Maputo, estão agastados com o estado da estrada que liga a vila sede de Moamba ao posto administrativo de Sabié, pois esta situação traz prejuízos no negócio. Essa via está muito péssima, está muito podre mesmo, está me a passar mal. Vê, esse cara aqui não posso lavar agora, se entrar aqui embaixo, porcas estão a cair. Se dar volta, vai ver o pneu, está fazendo assim, tua gatinha, tu andar a 05 aqui por causa da estrada, está muito péssima. Estamos a dar grande cabo, estamos a dar grande cabo. Porque, por exemplo, você é obrigado quando carregas, por exemplo, umas 300 cabos, por exemplo, num camão que eu tenho ali, você tem que carregar duas vezes por causa da estrada, para não chegar na vila para de novo carregar para desempêndio. Então, dá-nos a dar grandes danos à estrada. Vocês veem como é que havia, Nem é preciso fazer comentários. Isto é lastimável que a gente tenha que andar nesta estrada porque isto prejudica muito. É pneus, é tudo, e a gente, ao invés de trazer mais carga, tem que trazer menos. É muito prejudicial aos agricultores, e, aliás, é toda a gente que vem para o Sábia. A gente, ao invés de levar uma hora até Moamba, minimamente leva hora e meia. e depois o desgaste que os carros têm com isto. O mau estado das estradas também prejudica os moradores de Curumana. A nossa maior preocupação é a estrada, que faz com que o transporte de passageiros seja caro. A maior estrada eu ia lá. Eu posso, a primeira entrada é o ponto. O problema da estrada causa-nos dor. Mesmo na ponte, pretendiam cobrar algum valor. Mas as pessoas não aceitaram devido ao estado da estrada, que damnifica as viaturas. Há muitos buracos e não faz sentido pagar taxas. A estrada já vem assim há bastante tempo, no governo liderado pelo presidente Guibusa, mesmo no de presidente Shisano. Nalgum momento, meteram areia, mas só piorou a situação. O que fazer? É só lamentar. É-nos difícil até ir a Moamba. O transporte é caro e ficamos vulneráveis a doenças. Sempre que houver reunião, promete resolver a situação, mas nada acontece. O senhor Elete Masive, morador de Corumana, diz que o mau estado daquela via já é antigo. Segundo ele, este é o principal motivo que afasta os investidores. Esta estrada cria-nos dores. Quando nasci, a estrada estava neste estado. Prometeram repará-la, mas nada aconteceu. Esperamos que um dia resolva o problema. Se melhorasse esta via, haveria desenvolvimento nesta localidade. assim como está, paralisa tudo. Há pessoas com vontade de investir aqui, mas desistem devido ao estado da estrada, pois danifica viaturas. O nosso maior pedido é que o governo debilite esta estrada. Temos uma barragem aqui, temos tanta coisa e acredito que haja muitos projetos para esta localidade. o agropecuário naquele povoado diz que, caso a estrada seja reabilitada, Curumana pode desenvolver e pode trair mais investimentos. Pode haver mudanças. Há muita gente que pretende investir aqui, mas desiste devido à estrada. Quando chove, nenhum carro circula. Pior os carros particulares. Portanto, o nosso maior pedido é que nos reabilitem a estrada. O distrito de Moamba tem 83.879 habitantes, segundo o censo de 2017. Ainda do posto administrativo de Sábia, concretamente na localidade de Curumana, trazemos a história de dois menores com deficiência, impossibilidade de ir à escola devido à falta de condições da família. Uma das crianças necessita de uma cadeira de rodas para a sua locomoção, mas a mãe não dispõe de recursos para adquiri-la. Eva Mazine e Isaac Mazine nem serão com deficiência. A senhora Marta Costa, sua mãe, tem cinco filhos, dos quais dois têm deficiência e vive no bairro Mabane, no povoado de Curumana, no posto administrativo de Sábia, em Moamba. Nasceu com deficiência no braço, na perna e na cabeça. O outro nasceu com deficiência física, com um corpo frágil. Ele não se sentava e cresceu com um corpo frágil. Por falta de conhecimento, a senhora Marta nunca levou o seu filho às sessões de fisioterapia. Não me explicaram nada, só me deram documento para passar a levantar farinha na Moamba. Para a locomoção, o pequeno Nelson necessita de uma cadeira de rodas, mas a falta de condições retiram este sonho ao petis. Peço apoio em cadeira de roda para o meu filho, porque fica difícil levá-lo ao colo. A minha casa também é feita de material precário e não sei como posso melhorá-la. Agradecia que me ajudassem também em material escolar. Quero que as crianças frequentem a escola, mas não tenho condições. Na escola, não deixam que crianças sem uniforme entre. O mesmo acontece com crianças sem calçado. Há situações em que exigem cadernos sem que eu tenha dinheiro. Marta Cosa é mãe solteira. Para viver, ela corta e vende lenha, além de praticar agricultura. Corto troncos e faço lenha. Aproveito também a chuva para fazer uma pequena machamba. A lenha que consigo amonto vendo-a para poder comprar sabão e comida. Alberto Muiambo, diretor de saúde, mulher e ação social de Muiambo, fala de falta de recursos como principal barreira para prestar apoio a famílias necessitadas. Há algum tempo para cá os próprios programas do INAS por insuficiência de recursos não têm tido entrada de novos beneficiários. O que na verdade acontece é que tem havido substituição de alguns beneficiários. Há uma sensação de um beneficiário que é puxado de um outro. Temos uma lista enorme de beneficiários que estão à espera de candidatos a beneficiar do programa Madrinas. Existe em Muiambo cerca de 100 pessoas com deficiência na base de dados da Direção Distrital de Saúde de Mulher e Ação Social. Vamos a mais uma pausa, voltamos já. Em situações de crise, os casos de violência contra as mulheres e raparigas tendem a aumentar. As mulheres com deficiência são ainda mais afetadas. Se sofrer um tipo de violência ou souber de um caso de violência, procure um posto policial, centro de saúde, ação social e paz. E ainda poderá ligar para o número 1458. A lei contra a violência continua em vigor durante a resposta à Covid-19. Até o momento, não existem evidências científicas sobre o aumento da sustentabilidade das mulheres grávidas à Covid-19 e sobre a transmissão do vírus de mãe para filho. As mulheres grávidas devem tomar as mesmas medidas preventivas recomendadas para todos os adultos. As unidades sanitárias continuam a oferecer consulta pré-natal, atenção ao parto e consulta pós-parto. Mulher grávida, tenha o seu filho na maternidade. Jovem, o Covid-19 pode atingir-nos. Este vírus afeta a todos, independentemente da idade, da localização, das condições de vida ou de outros fatores. O teu comportamento pode custar a tua vida de teus amigos e familiares. Não colabore com atitudes preconceituosas ou informações desviantes. Se estás bem ou não de saúde, cega à risca as recomendações do Ministério da Saúde. Hoje, mais do que nunca, devemos mostrar que somos responsáveis e que somos agentes de mudança. Isto é sério. Olá, bem-vindo de volta ao programa da TV Surdo. Começamos este bloco com a história de mulheres surdas que devolvem a vida a peças de pano. Elas reutilizam estes artigos para fazer máscaras de proteção a fim de revendê-las e sustentar suas famílias. Para fazer face ao problema de desemprego causado pela pandemia da Covid-19, um grupo de mulheres surdas transformam pedaços de pano em máscaras e revende-as a fim de ganhar sustento para as suas famílias. Há muito tempo que tenho dificuldades em arranjar emprego. Foi através do Facebook que tive informação sobre a Covid-19 e o uso das máscaras. Então, pensei em aproveitar a oportunidade para fazer máscaras. Primeiro, comecei fazendo esboço, depois comecei a produzir máscaras e tenho muitas aderência. Agora não produzo muitos vestidos e bolsas porque preciso de dinheiro para alimentar a minha família. Estas mulheres pertencem à associação Mãos que Falam e Fazem da Costura seu ofício. O dinheiro que faço é para pagar água, luz e alguns alimentos. No princípio, eu produzia diversos artigos. A dificuldade começou com o aparecimento da Covid-19 e a situação ficou muito complicada. As pessoas estavam preocupadas em comprar outros produtos, diminuindo a aderência por causa da pandemia. façam os meus trabalhos em casa. Não tenho um estabelecimento em outro local. As pessoas já conhecem a minha casa porque a minha mãe costurava aqui. então as pessoas perguntam e vêm aqui. A falta de clientes preocupa estas empreendedoras. O problema é que existem muitas pessoas produzindo máscaras e há um valor muito baixo. E para nós comprarmos material de qualidade o tecido é entre tela. É complicado porque lá fora fazem produtos sem qualidade e assim torna-se difícil. Mas a necessidade de manter viva a associação e sustentar a família supera todas as barreiras impostas pela pandemia da Covid-19. Primeiro apareciam muitas pessoas mas agora já não. Ficamos todo o dia. O número de pessoas que aparecem é muito reduzido e assim o negócio não anda. A situação da Covid-19 é preocupante. Muita coisa está parada. Não há desenvolvimento e os clientes já não aparecem por causa da Covid-19. Os estrangeiros já não aparecem para comprar. As fronteiras estão fechadas e a situação tornou-se mais complicada. Agora não conseguimos produzir o suficiente para o salário. Só conseguimos dinheiro para transporte. Como sempre reservamos esta parte para a aula de língua de sinais moçambicanos. Olá bem-vindo à aula de língua de sinais de Moçambique. Conheça hoje o sinal do frio. Este sinal mostra o movimento do ar portanto o vento. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até a próxima aula. Estimado telespetador muito obrigada pela companhia. Esta edição do programa da TV Surdo fica por aqui. Nós voltamos daqui a sete dias. Continue a acompanhar as nossas publicações nas nossas contas do Facebook e Youtube. Música